Yeah, 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 yeah Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Nem sempre me protegido mesmo sabendo que não mereço Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Nem sempre me protegido mesmo sabendo que não mereço Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver Canta comigo Canta comigo Canta comigo Sempre na estrada Agradeço mais um dia, tô de pé Sem ti não sou nada Preciso do senhor pra me proteger Não invejo ninguém, só tô preocupado a fazer minha xe Não estudei muito, por isso é que eu me aplico nesse espírito Mama reza noite e dia, porque o puto tá na via Atrás do pão de cada dia, só pra dispensar não fica vazia Eu sei que Deus tem acompanhado toda essa luta Pego no trap e aumento, han ganas a mim Nem sempre me protegido mesmo sabendo que não mereço Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver Dobro os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Pai, perdoa os meus joelhos e agradeço, han ganas a mim Pai, perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver Canta comigo Canta comigo Canta comigo Canta comigo Oh, 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 oh